Olá pessoal, tudo bem? Sou o Sandro Curió, vou acompanhar vocês em todo o projeto Revisa Enem. O intuito do nosso projeto é deixar a matemática leve. Eu vou partir para todas as explicações buscando fazer questões, buscando citar exemplos, tirando aquilo da fórmula, texto, provei assim, não. Vai ser algo focado na sua aprovação. E sua aprovação vai vir o quê? De treino e visão de exemplo. Dentro de cada exemplo, eu vou passar para você o quê? A teoria. Então vamos ver sempre questões nas aulas e em cada questão você vai se deparar com a teoria daquele assunto. Perfeito? Começando hoje, módulo 1, razão. Vamos nessa. O que seria a razão? Razão é o quociente entre duas coisas. Qual seria o quociente? A divisão. Sandro, mas o que eu devo observar na razão? Você deve ter atenção, a ordem das palavras são ditas. Um exemplo. Sandro tem 30 anos, Adson tem 20 anos. Eu pergunto em uma questão. Determine a razão entre as idades de Sandro e Adson. Então, quando eu pergunto a razão entre as idades de Sandro e Adson, eu estou dando uma ordem para você. Quem veio primeiro? Sandro. Quem veio depois? Adson. Logo, o primeiro a ser dito ocupará o lugar do numerador. Sandro, ou seja, ficará em cima, que será dividido pelo segundo que foi dito, Adson, que ocupará o lugar do denominador. Sandro, sempre eu devo levar em consideração a ordem? Sim, sempre levar em consideração. Logo, a razão entre as idades de Sandro e Adson seria Sandro estando no numerador sobre a idade de Adson no denominador. Sandro, eu devo simplificar? Sim, 30 sobre 20. Simplificando, eu tenho 3 meios como a razão entre as idades dos dois. Se a pergunta fosse, determine a razão entre as idades de Adson e Sandro, aí seria o contrário. Por quê? O Adson ocuparia o lugar de quem? Do numerador. Enquanto o Sandro, que vem depois, ocuparia o lugar do denominador. Perfeito? Ah, Sandro, esse é muito básico, mas de básico em básico, vamos evoluir com essa aprovação. Então, numerador, 20, denominador, a idade de Sandro, 30. Simplificando, 2 terços seria a razão entre a idade de Adson e Sandro. Perfeito? Vamos continuar. Simplificando, 2 terços seria a razão entre a idade de Adson e Sandro, 3 terços seria a razão entre a idade de Adson e Sandro.